Hoje a gente vai comentar sobre um aplicativo simplesmente indispensável Cara, é impossível você ter um celular e não ter esse aplicativo no smartphone Você é simplesmente obrigado por tudo que ele oferece É simplesmente o melhor aplicativo pra você ter no smartphone Em relação, pra você guardar arquivos, pra você se comunicar Tem muitas possibilidades e a gente vai comentar nesse vídeo aqui Então se liga, bora lá E aí galera, prazer, eu sou o Gesso Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês o aplicativo que eu mais uso no meu dia a dia É simplesmente impossível eu testar um smartphone novo Vocês sabem que aqui no canal a gente testa muito smartphone Então é impossível, cara, eu ter os aparelhos e não ter esse aplicativo instalado Sempre que eu... As primeiras coisas que eu instalo no aparelho quando eu tô testando, né? O ShareIt, né? Pra compartilhar arquivos O Telegram, que é o aplicativo que a gente vai mostrar hoje Se você... Ah, o Telegram eu já conheço Eu só instalo quando o WhatsApp cai Você tá enganado Eu vou mostrar nesse vídeo pra você como ele é muito útil pra sua vida Vou trazer 10 informações possíveis pra você que não conhece o Telegram Instala, ele vai ser útil demais pra você Você pode instalar ele e até instalar outras coisas que você tem no seu aparelho Sabe por quê? Porque ele é uma nuvem Ele é melhor do que um Google Drive Ele é melhor do que, sei lá, um negócio conectado com Hotmail, Gmail, não sei Ele é um WhatsApp, né? Se você... Vamos lá Todo mundo hoje tem um grupo no WhatsApp, não tem? Você não tem um grupo no WhatsApp que você salva coisas lá? Pois é, eu também tenho Eu já me ferrei por causa disso O WhatsApp, ele não é uma nuvem Ele é um sistema que depende 100% da memória do seu aparelho Se você formata o seu smartphone, você perde tudo do WhatsApp Tudo Ele não salva nada O Telegram já é uma nuvem independente É uma nuvem já que, claro, depende do servidor deles Mas você não precisa ter uma memória super incrível pra ter o Telegram Não, você só precisa ter um smartphone que tenha uma boa conexão com a internet Pra acessar os arquivos que você recebe nele Mas calma lá Eu vou contar mais detalhes pra você que não conhece nesse vídeo Deixa um like, se inscreve no canal no caso de você de novo E cara, se você não conhece também A gente tem um canal de divulgação no Telegram Faz o seguinte, já baixa o Telegram aí Ou então se você já tiver o Telegram Se você já tiver uma conta E participa do nosso canal de divulgação lá no Telegram Que inclusive, já é um dos pontos que eu quero mencionar aqui nesse vídeo, tá? A gente tem esse canal de divulgação com mais de 7 mil pessoas E esse canal de divulgação, como assim, 7 mil pessoas? No WhatsApp é simplesmente impossível No WhatsApp a gente também tem os canais de divulgação Que são grupos que a gente criou E cara, foi a maior trabalheira Porque a gente tem praticamente 65 grupos no WhatsApp Ou seja, 65 grupos que dá um total Se a gente for colocar a média de 150 pessoas em cada grupo A gente tem ali um total de 9 mil e alguma coisa De pessoas Mas no Telegram é infinito É ilimitada a quantidade de pessoas em um canal de divulgação no Telegram E sabe o que é o melhor disso? Que a gente divulga as ofertas E hoje é a melhor opção Você não instala nada de programas no seu aparelho Nenhuma extensão Coisa do tipo, nada Você só participa de um grupo Você quer comprar, sei lá, uma bicicleta Vamos lá O que é que o Telegram vai te dar de possibilidades? Quando você entra nesse nosso canal de divulgação E pesquisa por Ó, vamos lá Entrei no canal de divulgação É, vou pesquisar aqui, ó Por bicicleta Bicicleta O que é que vai aparecer? Vai aparecer todas as bicicletas que a gente já postou Mesmo antes, né? De você não estar participando do grupo Ele vai mostrar tudo Tudo que foi postado desde a criação do grupo, ó Ó, essa foi a primeira bicicleta que a gente postou Bicicleta não Um dispositivo 5 de julho Eu acho que esse É, cara, isso aqui é antigo, hein? 5 de julho de 2019, velho Faz mó tempo antes que faz quase um ano que foi postado E o Telegram é salvo Então não é obrigado você participar do grupo Pra receber as mensagens antigas Você pode participar a qualquer momento Que você vai ver as mensagens antigas de tudo Pelo menos no canal aqui do Telegram, tá? Em grupos é diferente Se eu não me engano você pode participar de grupos até de 200 mil pessoas ao mesmo tempo Um grupo, imagina aí, um grupo de 200 mil pessoas Então vamos lá aos casos Primeiro ponto, já falei É, ele é compatível com todos os sistemas operacionais Windows, Mac, iOS, Android Então o principal ponto é isso aqui, ó Essa, não vou dizer nenhum palavrão Mas essa coisa aqui Eu adoro Eu adoro os vídeos que eu gravo no iPhone Mas é uma porcaria em relação a passar vídeos A passar por... é uma porcaria, velho Se não fosse o Telegram Nossa, eu ficaria bem mais com raiva De toda essa questão Porque é impossível você colocar um WhatsApp aqui E no outro aparelho o mesmo WhatsApp não dá Ó, aqui eu tenho um Telegram no Galaxy S20 No iPhone eu também tenho um Telegram Aqui, ó, ó, chamo chave pra vocês Também tenho um outro Telegram no iPhone Ó, são dois Telegrams É um Telegram aqui e um Telegram aqui Porém que é a mesma conta Porque o Telegram, ele não tem um limite De aparelhos pra você ficar conectado ao mesmo tempo Posso estar conectado em 100 smartphones Ou mais, sei lá E não vai dar nenhum problema Todos os aparelhos vão estar conectados Porque ele funciona através de uma nuvem Você não depende 100% de um aparelho ali O aparelho ser o servidor da rede social No caso do Telegram, não No caso do Telegram, ele é uma nuvem É como se ele fosse um Google Drive E o melhor disso é Que é ilimitada a quantidade de coisas Que você pode salvar no Telegram Assim que você, sei lá Salva uma conta paga No caso, um arquivo em PDF, né E você joga pro Telegram A primeira opção que vai aparecer lá em cima É mensagens salvas Eu posso jogar essa mensagem pra lá E eu vou ter meu arquivo lá Salvo 100% na nuvem do Telegram Se eu quiser acessar um arquivo que eu salvei há um ano atrás Eu vou poder acessar Mesmo tendo apagado tudo Porque o Telegram é uma nuvem E sempre foi uma chatice pra mim Porque às vezes eu me desfaço os aparelhos pra vender, né Tem muito aparelho que eu testo aqui E não tem como eu salvar tudo E às vezes eu pego Jogo tudo num grupão ali no Telegram Eu, por exemplo, eu tenho um... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, essas mensagens aqui Foi de janeiro de 2019 Eu tinha acabado de vender o iPhone XR E eu peguei e salvei todas as fotos Que eu queria salvar Na minha parte de mensagens salvas Pode ser mensagens salvas Você pode criar um grupo novo e colocar fotos do smartphone e tal Fotos que eu tirei num lugar tal Vai deixar tudo salvo E não tem limite Então, nem compensa você hoje que paga um Google Drive Um Google Photos só pra salvar foto Não adianta É melhor você usar o Telegram Que é de graça e é ilimitado E outro detalhe, né Pode até colocar aqui como outro ponto importantíssimo Em toda a história do Telegram Desde que ele foi lançado há 7 anos atrás, em 2013 Ele nunca, nunca, nunca caiu O Telegram, ele sempre foi a rede social mais estável possível Que todo mundo já viu por aí E não se destaca por quê? Porque a galera já tá acostumada com o WhatsApp Não adianta O Telegram é bem mais funcional, na minha opinião Um aplicativo bem mais inteligente Mas a galera tá acostumada com o WhatsApp Então, por isso que eu achei interessante ter sempre o Telegram Quando o WhatsApp caiu Eu só tava ouvindo aqui um monte de gente E não sei quem entrou pro Telegram Não sei quem entrou pro Telegram Eu já tava no Telegram de boas Porque eu utilizo aqui as coisas 100% E ainda salvo sempre meus arquivos Salvo senha, arquivos Senha não é tão adequado você salvar, né Mas eu sempre gosto de salvar muitos arquivos Mas senhas também É legal você salvar Por quê? No WhatsApp Eu já perdi muita senha, cara Eu tinha aquele grupãozão Que todo mundo tem no WhatsApp Só pra salvar coisa Cara, eu já perdi senha demais, demais No Telegram É impossível eu perder uma senha Porque tá salvo lá numa nuvem Eu posso ver Fui furtado Meu celular foi furtado Eu acesso no computador Tem o Telegram Web Pra quem não sabe, tá? Detalhe O Telegram Web A versão Web dele É independente do smartphone Você não precisa escanear nem nada, não Você só precisa colocar um código que você recebe Dentro do Telegram Que você está logado em algum smartphone E aí coloca aquele código Pronto Está independente do celular O celular pode nem ter internet Que você vai estar recebendo mensagens Porque é uma nuvem, tá? Você não depende do celular Como eu já disse, né? O WhatsApp é um servidor Funciona através de um smartphone Que é o servidor dele Que recebe internet E armazena dados Então é uma complicação Eu deixei listado aqui Eu já mencionei, né? Você pode colocar 200 mil pessoas Em um grupo do Telegram Simultaneamente E um canal, né? Como a gente tem um canal de divulgação no WhatsApp É ilimitado Posso colocar um milhão de pessoas lá Que todos vão receber as mensagens Detalhe também Eu posso, por exemplo Enviar uma mensagem aqui, ó Tal, 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 tal E posso clicar nela Eu errei isso Eu clico na mensagem Vou ali em um suposto Uma suposta canetinha Clico nela E olha só o que vai acontecer Eu posso editar a mensagem que eu enviei E vai estar lá Editada Mas pelo menos a mensagem Não vai ser a mesma de antes Vai estar 100% funcional Se eu não me engano Tem um limite De 48 horas Para você apagar uma mensagem Para editar Sempre vai dar para editar Mas para apagar Você tem um limite De até 48 horas Se eu não me engano Eu posso até criar um chat secreto Com algum limite Para as mensagens se autodestruírem E tem um chat secreto Para ninguém rastrear você Mas isso não é necessário E outro detalhe É que o Telegram Ele já tem o próprio sistema De temas dele Se eu vir aqui Por exemplo Configurações de chats E aqui eu posso configurar O tamanho do texto Você que tem um tiozão Que odeia o WhatsApp Já manda ele instalar o Telegram Eu posso configurar aqui De acordo com o que eu recebo As mensagens Por exemplo Eu tenho um S20 Ele tem tela AMOLED Posso justamente colocar O modo escuro aqui O Telegram sempre teve O modo escuro O modo artístico Enfim Tem muitas opções Eu posso deixar no modo clássico Configurar a cor das mensagens O fundo das próprias mensagens Até para arredondar os cantos Pelo amor de Deus Eu nem sabia disso Enfim Tem muita opção de personalização Independente do sistema operacional Ah é Android Ah é iOS Independente Você sempre vai poder Personalizar o Telegram E não para por aí Por exemplo Eu já até aterei aqui o tema Vocês vão achar estranho Mas enfim Eu vou colocar esse vídeo aqui No meu Telegram Se eu enviar esse vídeo para alguém E essa pessoa receber Ela vai poder fazer o seguinte Eu posso abrir esse vídeo Em segundo plano Tá aqui ó Posso ver o preview desse vídeo No próprio player deles né O WhatsApp agora tem essa função também né Copiou de quem O Telegram já tinha isso E assim como o WhatsApp O WhatsApp copiou também Essa função aqui ó A gente selecionar um arquivo E enviar o arquivo original Por exemplo Tem um arquivo aqui De Google Camera né Que eu baixei aqui Para um Redmi Note 8 Um amigo meu Eu posso enviar E a pessoa vai visualizar O arquivo de boas 100% original Posso até enviar um arquivo De vídeo pesado Ele vai aguentar Praticamente não tem limite Assim Não é tão recomendado Você mandar um arquivo tão pesado Porque o servidor deles Tem muita gente usando Então não é 100% rápido assim Tá Mas funciona Funciona para você enviar Foto nos vídeos Ali de sei lá 300 MB Funciona bem tá Então Para mim ainda é funcional demais Já upou um APK de 80 MB Muito rápido E outro detalhe ó Essa função aqui De mandar áudio pelo WhatsApp De travar Sempre foi do Telegram Eles que copiar O WhatsApp que copiou o Telegram Detalhe Eu posso até visualizar o meu áudio Deixa eu baixar aqui ó Posso visualizar o meu áudio Colocar no modo 2x aqui ó Deixa eu mostrar para vocês novamente Ó Tem o modo 2x aqui Deixa eu circular para vocês verem O modo 2x Para ouvir o áudio bem mais rápido Agora eu vou ter que mostrar você né Pera aí ó O vídeo não foi acelerado não É o áudio mesmo aí ó Enfim Funciona bem demais cara O Telegram Na minha opinião É um aplicativo indispensável Para você ter hoje Por conta da independência dele tá Ele é um aplicativo que nunca saiu do ar É um aplicativo que você Não tem essa preocupação De salvar as coisas Porque é 100% confiável Claro teve aquele problema lá né Da Lava Jato Mas foi um erro em parte tá Foi um negócio exclusivo Você não vai ser hackeado Não tem disso tá Não é um aplicativo tão fácil Eles não se pronunciaram Quanto a isso Então pode ter sido até um erro Das próprias pessoas Que foram hackeadas Mas enfim É uma coisa Que não deve entrar nem em contexto aqui Porque pô O Telegram você Qualquer pessoa usa Então não tem nenhum problema Os dados deles Do Telegram não é vazado facilmente Vazou do WhatsApp né Uma vez aí Vaza De um jeito ou de outro vaza Pelo menos de pessoas Que dão muita bobeira né Você não vai dar bobeira Em relação a ficar expondo Onde você salva as suas coisas Você pode entrar até aqui Nas configurações do seu Telegram Em configurações Privacidade e segurança E colocar uma senha De bloqueio Para o seu Telegram Eu posso colocar aqui ó Uma senha Deixa eu colocar aqui Bloqueio automático Em um minuto Sai do Telegram durante um minuto Vamos marcar aqui um minuto Que eu saí do Telegram Vamos lá Um minutinho E ele vai pedir a senha Para eu entrar nele Uma senha de quatro dígitos Que eu acabei de criar Pronto Já se passou um minuto Agora eu vou tentar Entrar no Telegram E olha lá Me pediu a senha Eu vou colocar aqui Minha biometria E pronto Já consegui entrar no meu Telegram Ou seja Você não precisa instalar Nenhum aplicativo Para limpar a memória Do seu smartphone Porque você pode salvar Tudo no Telegram Você não precisa instalar Aplicativo de terceiro Para colocar a senha No seu Telegram Porque ele já funciona isso Se você quiser salvar Foto, vídeo De coisas secretas Salvo no Telegram É bem melhor E você não gasta Nenhum centavo Pagando nuvens por aí Principalmente para você Que tem iPhone Uma conta lá no iCloud É cara É cara É cara demais Com certeza é melhor É uma saída boa Para você que tem iPhone Enfim Esse foi o meu vídeo Falando sobre o Telegram Eu espero que tenha ajudado você Porque cara É a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Foi instalar o Telegram E usar Eu uso diariamente aqui Para fazer as coisas Então vale muito a pena Deixa um like agora no vídeo Se inscreve no canal Caso de novo E baixe o Telegram Participa do nosso canal De divulgação também Vou deixar o link na descrição Baixa o Telegram Testa e já entra No nosso canal de divulgação Para você ficar ligado Nas ofertas Um forte abraço Deixa o like Se inscreve Até a próxima Adeus E tchau É meu amigo Se eu ver você na rua Se eu ver você na rua Você vai ver o que eu vou fazer com você Não Não sai de casa não Eu estou lhe dizendo Eu estou saindo de casa Estou vindo aqui no estúdio Só aqui gravar um vídeo Que eu moro no sítio Mas não estou saindo de casa não Estou só seguindo um trajeto Não falo com ninguém Não olho para ninguém E aí E aí Já vem aqui falar comigo Não Não Eu saio correndo Não sai de casa não Não é brinquedo não Até a próxima Um forte abraço para você Deixa o like Deixa o like Thumbnail Não, não é esse aqui não Thumbnail é o Telegram Eu já estou no nono dia da quarentena E estou doidão Olha lá Telegram Thumbnail Whatsapp Telegram Vai Tchau Acabou o vídeo